Bom, o nosso canal é bem legal, né? Porque a gente está há bastante tempo fazendo um trabalho junto ao YouTube desde 2007 e tal. A gente começou com o Dodge Journey, em 2007 foi um barato. E de lá pra cá a gente vem fazendo um trabalho, abrimos loja, né? Antes não tinha loja. Na nossa época, na minha época do YouTube, quando o início, a gente fazia um atendimento em domicílio, era bem legal. Só que hoje em dia não dá mais, né? A logística não dá e tal, não deixa. Então nós temos uma loja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Agora o mais legal que eu quero falar é que o pessoal que segue, que curte a gente, que está inscrito na nossa página, que gosta do nosso trabalho, eles agora podem adquirir os produtos que a gente usa na DR, com suporte pra instalação, né? A gente está lançando um... Depois vocês falam aí, dá uma olhadinha, vocês falam se é legal, se vocês vão gostar da ideia. A gente está lançando cursos, por exemplo, curso pro Jeep, né? Pra instalação, você pode instalar em casa, você pode instalar na sua garagem. Você adquire o nosso produto, você pode instalar na sua garagem. Entendeu? A televisão, o espelhamento, entendeu? Eu vou estar com você na sua garagem, você mesmo faz. Ninguém toca no seu carro. Isso é bem legal. E a DR, ela está com o site, né? Com os produtos que é preço da NET. É tipo preço de ML. Entendeu? Você adquire e você... A diferença de você adquirir os produtos da DR é que você sabe que vai funcionar. Entendeu? Deixa eu passar aqui. Você sabe que vai funcionar. São os produtos que eu uso, que o Fábio usa. Pô, eu vou comprar porque o Fábio Pereira usa esse produto e realmente funciona. A gente não tem reclamação no nosso trabalho, na nossa loja. Então, eu acho uma super opção pra quem não é do Rio de Janeiro, ou até pra quem não é do Rio de Janeiro, que quer adquirir o produto, né? Você pode adquirir com preço melhor, porque na loja, é claro, que na loja tem o valor agregado, né? Tem toda a parte de instalação. Então, tem profissional, né? Tem o local, né? Então, agrega um pouco. Então, você paga um pouco mais caro. Agora, pela NET, é bem legal. Se você gosta de ferramenta, por favor, eu gosto de ferramenta. Tenho a maior vontade de eu mesmo fazer. Eu curto. Entendeu? Quando eu era novo, eu mexia com o carro e tal. Eu curto essa parada. Aí, eu compro um cursinho nosso lá, de que é bem baratinho. É bem baratinho. E isso é legal também pra você... Se liga aí. Você aí na sua cidade, se você tá tendo... De repente, eu tô falando, você tá assim, com a tua ideia assim, ó. Porra, esse negócio aí, esse cara tá falando desse curso aí. Porra, de repente, eu posso até arrumar uma grana aqui na minha cidade. É verdade. Você pode sim. Entendeu? Você pegando os nossos módulos, vão ser vários cursos, né? Vai ter um curso pra cada carro. E são bem baratinhos. Se você pegar esses cursos e você for montando os seus cursos, Você vira um instalador de desbloqueio na sua cidade aí. E você vai tirar uma onda da nada. Entendeu? Isso aí pode trazer uma receita muito boa pra você. Muita gente liga pra gente aqui no Rio de Janeiro, né? Pedindo uma indicação de alguém na cidade aí de vocês aí. Ô, Fabio, você tem alguém na minha cidade aqui no sul? Tem alguém aqui na Paraíba? Você tem alguém na Minas? Na Bahia? Pra indicar? Então, se você já conhece alguma coisa aí, quer partir pra esse ramo aí, quer dar uma reforçada na sua receita mensal, Eu acho uma boa você ficar ligado aí e pegar uns cursinhos nossos aí que dá uma reforçada na família. Tá bom, gente? Então é isso. Eu não vou falar muito não. Mas é bem legal. Você que tem um carro aí, que não é do Rio de Janeiro, agora você pode adquirir o nosso produto. Se liga nisso. Tá? Com um preço muito bom. Você tá entendendo? Com todas as minhas garantias. Você vai adquirir o que tiver lá. Se tiver lá no site, você pode adquirir. Que eu garanto que vai chegar. E a tua instalação vai ser um barato. E não esquece do curso. Esse curso é muito importante pra você. Fabio, eu tenho um Compass. Eu tenho um Renegade. Eu tenho um Volkswagen, eu tenho um T-Cross, eu tenho um BMW, eu tenho qualquer carro. Se liga que a gente vai ter um curso irado. Um abraço. Tudo de bom pra você. Até o próximo vídeo.